Mais um vídeo de molde descomplicado. O que é que você está fazendo aí que ainda não começou a fazer suas próprias roupas? Olha só, toda semana tem vídeo de molde descomplicado aqui no canal e a gente tá no meio do projeto Vem Costurar Comigo. Então, como funciona tudo isso? Eu venho aqui pro canal, ensino você a fazer um molde de uma roupa bem legal e depois eu vou pro Facebook e faço a live do Vem Costurar Comigo, onde eu tiro as dúvidas de todo mundo ao vivo e vou costurando. Ontem, na live, eu fiz esse macacão aqui. Então, se você quiser aprender, você pode voltar aqui no canal que já tá tudo liberado. Tem vídeo de como fazer o molde, tem vídeo de como fazer a costura. E hoje a gente vai fazer este vestido super lindo nessa estampa digital da Máximos Tecidos, que é sensacional. Eu amei o tecido e eu escolhi esse modelo porque eu achei um modelo bem prático, bem fácil pra você fazer e usar nesse verão e que tá super em alta. Então, você pode aproveitar todas as dicas aí e fazer esse vestido super lindo pra você. O que a gente vai precisar? De uma saia e uma camiseta que vista bem em você, porque hoje a gente não vai ficar fazendo molde sob medida, não. A gente vai fazer um molde bem prático pra você correr e arrasar com um vestido desse. Bora lá? Então, o que eu tenho aqui de base pra fazer esse vestido? Primeiro, eu peguei uma saia que veste bem em mim. E uma coisa super importante é ver se essa saia, ela tem a mesma elasticidade que o tecido que você vai usar. Porque isso é importante pro corte dar certo, tá? Porque às vezes você pega uma saia que tá muito justa e não tem elasticidade, que tem bastante elasticidade e o tecido não tem, aí não serve em você depois, tá? Então, isso é importante você ver antes de pegar. E uma camiseta baby look básica, tá bom? Eu peguei essa aqui que fica soltinha em mim e aí a gente vai começar a fazer a modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o molde dessa saia. Então, eu já deixei o meu tecido aqui, olha, dobrado, tá vendo? Ao meio, pra ficar fácil. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu tenho tecido xadrez, é ver se aonde eu tô cortando, ele é aonde encaixa o xadrez, sabe? Porque depois, se você fizer um corte que ele não encaixa direito, vai ficar feio a costura, a emenda. Então, eu já gosto de deixar o tecido bem certinho. E o legal é que da Maximus, ele já vem o corte bem certinho e eu acabo nem perdendo o tecido na hora de fazer esse molde. Porque o tecido já vem cortado certo, tá bom? Então, eu vou ver aqui o comprimento dessa saia. Vou colocar aqui só pra tirar o comprimento dela, tá? E ela fica numa altura legal, mais ou menos aonde eu quero que fique mesmo. E aí, desse comprimento, eu já vou pensar que eu tenho que deixar um pouco de tecido pra fazer a parte da barra. Então, eu vou só posicionar a saia aqui, olha, no começo. E aí, vejo quanto vai de barra, venho aqui e corto. Só pra facilitar. Senão, a gente fica trabalhando com muito tecido, né? Então, agora sim, eu vou tirar o molde da minha saia. Então, eu vou dobrar a primeira metade do tecido. Olha, ele tá aberto lá e ele tá dobrado só esse pedaço aqui. E eu vou pegar a minha saia e vou dobrar no meio também, ó. Tá? Então, ela tá dobrada assim, ao meio. E eu vou deixar o meu tecido aqui dobrado numa largura que dê certo pra eu copiar essa parte da frente. Então, eu vou deixar ele dobrado aqui de um jeito que dê pra eu copiar a parte da frente da minha saia. Vou deixar o espaço pra fazer a barra. E aí, essa largura aqui, a parte da lateral, eu vou fazer de acordo com o modelo que eu tô fazendo, tá? Como o modelo é mais ou menos o tamanho dessa saia aqui, eu só vou deixar uma margem de costura. Pra ficar tudo ok. Eu deixei um pouco mais alta aqui, porque a minha saia, ela era muito baixa, ela pegava mais aqui abaixo da cintura. E esse modelo, ele é um pouco mais acinturado, mais aqui em cima. Então, eu deixei a saia um pouco mais alta. E agora, eu vou pegar esse outro pedaço do tecido e vou fazer a parte de trás da minha saia. Eu vou fazer o corte igualzinho, barra, lateral. E o que vai diferenciar a parte da frente e das costas é só o arredondado que eu vou fazer na parte da frente agora. Porque a lateral, ela tem que ser igual mesmo. Principalmente porque eu vou colocar o zíper invisível somente na parte aqui da lateral. Então, pra eu diferenciar a parte da frente e das costas do traseiro, eu só vou arredondar essa parte de baixo aqui, a parte da frente, em cima, na cintura. Olha lá o que que eu fiz. Ó, essa aqui é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente. Tá vendo? Então, a minha saia já ficou cortada. Então, olha lá, ó. Tá vendo? A parte de trás ficou um pouquinho mais alta, a parte da frente ficou com o arredondado e a saia tá aqui cortada. Agora, vamos cortar a parte da blusa. A blusa do modelo, você pode ver aqui, vou deixar aí uma foto disponível aqui pra você ver, que ela tem esse afofadinho aqui. Então, eu vou tirar do tamanho, do mesmo comprimento que essa minha camiseta aqui, tá? Porque eu quero que ela fique com esse afofado. Então, eu vou tirar no mesmo comprimento. O que é que eu vou fazer? Já vou ver a quantidade aqui e vou cortar um tanto de tecido que dê pra eu fazer o molde. Porque eu tô trabalhando com o tecido aqui, olha, tem bastante tecido, tá? Então, eu já tô tirando os pedaços pra poder fazer os cortes certos. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ele tá dobrado no meio, o meu tecido. Eu vou manter ele dobrado no meio, só vou conferir se o xadrez tá igual, tá? Aqui desse lado e desse. E vou dobrar mais uma vez. Mais uma vez. Conferindo se o xadrez está batendo certinho. O que eu falo de bater é isso, tá vendo? Olha, ele tem essa parte com mais branco, essa parte com mais rosa. Então, eu preciso ver se ele tá batendo aqui no outro pedaço do tecido onde tem a dobra. Então, eu venho aqui, bater o xadrez, tudo bonitinho. Eu vou dobrar, já vou tirar frente e costa tudo junto, tá bom? Então, olha, vou dobrar a minha camiseta ao meio. Quero coisa prática, rápida, que você goste, que fique legal. Então, vamos lá. O que é que eu preciso saber? No meu modelo lá, ele vem assim, sabe? Ele vem fazendo um decote. Ele não tem esse decote de camiseta. Ele vem, e ele vem até um pouco mais, porque na verdade, ele acaba passando um elástico aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou fazer um arredondado assim, meio comprido. Se você tiver mais ou menos uma noção, fica até mais fácil. Eu já vou cortar aqui, que é pra você conseguir identificar aí o decote que eu estou fazendo. Olha aqui o decote que eu fiz. Vamos deixar tudo aqui mais próximo, com calma, pra você entender. Olha, a camiseta tá aqui. Eu vim de onde ele começa o decote. Aqui tá o ombro, olha, e foi subindo. Reto, lá, ó. Tirei esse pedaço inteiro, olha. Tá bom? Tirei esse pedaço inteiro. Esse aqui é o decote, que depois a gente vai dobrar pra passar o elástico e ficar bem legal. Só que ela tem uma manga, né? Essa blusinha. E essa blusinha é uma manga tipo manga raglan. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa manga assim, pra cá, na diagonal. Só pra você entender que ela tem esse pedaço aqui na diagonal. E aí, eu vou subir minha blusa, tá? E vou levar ela aqui. Bem perto aqui da margem de onde tem a beirada do tecido. E eu vou posicionar o decote da blusa aqui, rente, com esse decote aqui, que eu já cortei. Então, olha só. Esse aqui é o decote que eu cortei, aqui tá o pedaço do decote da blusa. Eu trouxe a blusa pra cá. E aqui, eu dobrei na diagonal. E o que eu vou fazer é um corte na diagonal, rente aqui, assim. Pra depois eu poder fazer a manga raglan desta blusa. E agora, eu só vou cortar essa lateral aqui, pra tirar essa parte. Então, olha só. Essa aqui é a parte da frente da blusa. Maira, ficou muito mais larga do que a minha camiseta. Ficou assim. Por quê? Porque essa blusa, ela vai ter um elástico aqui. E ela vai afofar aqui. Então, depois vai ficar mais certa no corpo. Se você for bem magrinha, o que é que você vai fazer? Essa lateral aqui, você já vai acinturar. Igual. Dobrando, né? Já vai acinturar. Acinturar é só você tirar essa parte aqui, meia lua, desse pedaço. Ó. Tá vendo? Já dei uma acinturada. E depois, o que você vai fazer é colocar aqui na sua frente e afofar. E ver se é o que é o suficiente de afofado aqui que você quer, tá? Então, depois você escolhe se é esse comprimento todo. É o comprimento todo que você quer. Ou se você quer que fique mais curto ou não. Na hora de montar o seu vestido, você alfineta, prova e vê o quanto você quer que a saia fique aqui. Porque vem a saia aqui, né? E essa parte aqui, ela é fofinha. Então, você vai escolher depois que você monta a saia, monta a blusa e vê se você achar que essa blusa ficou muito, muito fofa. Você vem e tira o suficiente, tá bom? Agora, a gente vai fazer a manga. Pra fazer a manga raglan, já peguei um pedaço do tecido aqui, no comprimento que eu quero que a manga fique. Ele já está dobrado uma vez. Porque eu já vou cortar as duas partes juntas. E vou dobrar a segunda vez. Se eu pegar a minha camiseta, tá? A manga raglan, ela é aquela manga que ela tem aquela parte aqui. Olha, ela é assim, tá vendo? É aquela manga assim, que ela vem até o decote. Ela não vem aqui pelo ombro, ela vem aqui no decote. Então, ela precisa ter esse espaço aqui pra ser colocado na roupa. E ela é assim, de uma forma onde essa parte aqui da dobra, seja essa parte aqui da dobra também. Então, o que a gente vai fazer? Vai posicionar a nossa camiseta na dobra, que eu já fiz duas vezes. A dobra da camiseta a gente vai posicionar aqui. Tá? Ó, dobra da camiseta com a dobra do tecido. E o que a gente vai fazer? Vai posicionar essa parte aonde a gente cortou da cava, da blusa. A gente vai colocar ela aqui, olha. A gente vai colocar ela aqui no decote. O biquinho de cima, tá vendo que esse aqui é o decote. Deixa eu pegar só um aqui pra ficar mais fácil. Então, esse biquinho aqui, vou colocar aqui no decote. E esse outro biquinho aqui, eu vou colocar na cava. Será que você já consegue identificar aqui? Isso já é, basicamente, uma manga raglan? Então, eu só vou colocar esse aqui. Pra cima, porque eu quero que sobre mais manga, tá? Então, o que eu preciso fazer é riscar esse pedaço aqui da cava da manga raglan, tá? Que ela tá aqui no decote, tá reta, olha, no decote e aqui na parte de baixo da cava. Só que você pode ver que essa manga, ela é um pouquinho mais fofinha. Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá, ó. Ó, deixei um espacinho aqui. E vou desenhar agora. Então, como que eu vou desenhar? Vou desenhar essa parte aqui da manga. Eu vou copiar esse resto de decote aqui, olha. Venho por aqui, vou copiar esse resto de decote. Tô copiando o decote. E vou fazer uma marcação aqui, aonde é o biquinho que eu coloquei. E aqui eu tenho a marcação do biquinho da cava. Aí, eu vou tirar tudo daqui, olha. Aí, eu venho com uma régua e marco esses dois biquinhos que eu fiz a marcação. Ela é uma manga, assim, um pouco mais soltinha, tá? Ela não tem um desenho muito certinho de manga raglan, porque ela é mais larga, mais solta. E depois, o que vai ajustar realmente no corpo é o elástico que vai ser passado. Então, eu já posso vir aqui e cortar essa parte aqui. Vou cortar o meu risco reto. E vou cortar essa minha parte aqui arredondada. Agora, eu vou colocar ela aqui do lado da blusa e você vai conseguir entender perfeitamente como funcionou isso aqui. Olha, a blusa dobrada. E olha aqui. Tá vendo? Deu pra você entender? O decote, ele continua aqui e a cabeça da manga não existe. Ela faz parte aqui no decote. Essa é a parte que eu vou costurar pra emendar a manga. E aqui é a barra da manga. Gente, isso é um jeito simples, tá? Só pra você conseguir desenvolver alguma coisa em casa. E se você tiver com medo de fazer no tecido, faz no TNT e aprende. Claro, tem todas as medidas, tem molde, tem a forma muito mais complexa de fazer tudo isso, tá? E eu tô tentando passar de uma forma simples pra você poder fazer aí na sua casa esse vestido maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo gostou. Tá bom? Então, aqui já saíram as duas mangas, tá? Olha. Bem certinho, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer aqui é só abrir aqui a manga e tirar esse biquinho que ficou aqui, tá vendo? Olha. Aí, você vem aqui e tira fora o biquinho, tá? Tira fora o biquinho pra depois você conseguir passar a costura com a borda do elástico, que a gente vai ter que passar uma costura aqui na borda pra passar o elástico, tá bom? Aí, é só tirar esse biquinho aqui. Então, agora é hora da gente fazer a parte da saia. Olha só. Aqui, eu tenho a quantidade de tecido que sobrou o suficiente pra fazer aquela saia, porque ela é mais curta na frente e mais comprida atrás. Então, o que que eu fiz? Eu abri o meu tecido por completo e dobrei aqui até a metade, tá? Essa aqui é a metade do meu tecido. Eu tô dobrando ele aqui na parte branca, que eu acho que vai ficar mais fácil no avesso, pra entender. E essa aqui é a parte da frente da minha saia. Como eu vou posicionar a minha saia aqui, a saia de baixo, pra fazer a saia de cima? Eu vou deixar aqui, nessa parte do final do tecido, a parte da barra e aqui em cima, a parte da cintura. E eu vou colocar ela assim na diagonal, olha. Tá vendo? Ela tá aqui na diagonal. Tá vendo? Tá sobrando essa nesga aqui. Pode deixar pelo menos uns seis centímetros, que eu acho que é o suficiente. E aí, a gente vai riscar essa parte de cima aqui da saia, olha. Vou riscar a cintura, que ele é mais pra baixo. E vou riscar aqui a lateral da saia. Pronto. Aqui, eu já tenho o esquema de corte, tanto do cos da saia, como dessa parte aqui, lateral. O que acontece com essa saia, é que na parte da frente, nessa parte da frente, ela é mais curta. E depois, ela vai descendo e ficando mais longa na lateral. Então, eu vou fazer uma medida aqui suficiente, aonde eu quero que essa saia de cima fique, tá bom? Então, olha, eu vou deixar aqui com... Eu acho que eu vou deixar com uns 25 centímetros, mais ou menos. E aí, como essa parte da lateral, ela vem descendo pra ficar mais comprida, eu vou deixar com 35, tá bom? Então, eu vou marcar 35 aqui na lateral, e vou marcar 25. E depois, eu só vou unir um ponto com o outro, e cortar esse pedaço aqui, deixando sobrar só um centímetro pra fazer a barra depois. Eu tô riscando com uma caneta de modelagem mesmo, tá, gente? Então, ela sai depois, e ela não fica no tecido. Essa já... Olha, olha aí, tá vendo? Olha o babadinho, como já fica? Então, essa aqui é aquela parte de fora da saia, a parte da frente. Estou tentando passar pra vocês de uma forma simples, tá bom? E descomplicada, ok? Ó, e ela tá aqui, certo? Depois, você vai ver se você quer que ele fique aqui mesmo, nessa parte, ou se você quer igual o modelo lá, que ela vem mais pra cá. Eu tô fazendo desse jeito aqui, porque eu achei mais fácil, mais descomplicado, e assim, ninguém erra, tá bom? Ó lá, ó. Então, a sainha da parte de cima já ficou até meio um peplonzinho, assim. Agora, a gente vai cortar a parte de trás dessa saia aqui, a saia de fora. Então, eu vou pegar o meu tecido. E vou dobrar... Ele aqui, um pouco mais da metade, tá? Porque a parte da frente a gente dobrou só a metade. A gente vai dobrar um pouquinho mais da metade. Tá vendo que aqui até é aquela sobra da parte da frente que a gente fez. Por isso que eu coloquei naquela posição, tá? Pra dar certo de cortar aqui. Você precisa saber a altura que você quer que fique a parte de trás. Então, você vai ter que medir lá do chão. Você pega uma fita métrica, coloca a beiradinha dela lá no chão e vê até a sua cintura quanto que ela vai dar, tá? Pra mim, aqui, o meu deu um metro e dez. Com salto, eu tô usando salto. Então, um metro e oito, um metro e sete é o suficiente. Então, eu preciso ter essa parte aqui. Por que que eu deixei ele dobrado com mais tecido aqui, tá vendo? Olha. Porque eu quero fazer o arredondado, tá bom? Então, essa parte de cima aqui vai ser a parte de cima da saia. A parte de trás da saia. Opa, essa aqui é a parte da frente. Essa aqui é a parte de trás, certinho. O meio do tecido vai ser o meio das costas. A gente vai encaixar ele aqui. E olha só. A gente já vai deixar ele também assim, na diagonal. Entendeu? Porque aí, fica bem mais arredondadinho aqui e fica tudo muito mais bacana na hora de fazer o nosso molde. Lembrando que essa sainha aqui é a saia da parte de cima, né? Ó. A parte de cima da saia da frente. Ela tá aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Do tecido que tá sobrando. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa parte aqui, ela vem arredondando aqui. E depois, ela precisa chegar nesse pedaço aqui. Porque ela não é uma saia simplesmente cortada aqui a parte de trás e lá outra, tá? Então, a gente vai ter que deixar ela bem arredondadinha pra gente conseguir fazer essa parte aqui das costas, olha. Então, eu vou deixar ela até um pouco mais aqui. Vou deixar ela até um pouco mais aqui. A minha medida tá ok, tá? Na minha fita métrica. Deixa eu puxar um pouco mais aqui pra você entender. Ah lá, pronto. Então, aqui é a minha parte de trás da saia. Eu vou copiar essa parte aqui, que é a parte do costa, da saia. Vou copiar igualzinha. Já vou marcar a lateral dela aqui também. Tá pegando bem na beiradinha, ó. Hã? Bem, bem na beiradinha. Aí, eu preciso marcar aqui e eu preciso marcar aonde ela vai encontrar com essa minha outra sainha aqui. A parte de cima da sainha. E é aqui. Tá? A parte de fora da saia, a lateral. E a lateral dessa outra tem que sair aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Aonde eu já marquei aqui toda a lateral, eu vou cortar. E aí, eu venho só arredondando aqui pra que uma saia encontre na outra. Já vou fazer o corte. Então, olha só. Essa aqui é a parte de trás da saia. Também ela vai ficar com esses gominhos aqui. Depois, quando você for prender a parte da frente, a parte de fora da frente, que é a sainha menor. Que é essa sainha aqui. Você vai prender ela aqui, olha. Tá? E depois, se você ver que ficou um pouco arredondado demais, você só tira o excesso de arredondado. O importante é que ela fique assim, no lugar certo. E depois disso, você faça a barra por completo. Por exemplo, esse lugar aqui, ele ficou com um biquinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse biquinho, porque depois na hora da costura, eu não vou conseguir costurar com bico, né? Então, eu venho e vou arredondar. Assim, olha. Tá? Olha. Tem um biquinho aqui. Então, eu vou arredondar. E agora, a parte da costura é lá na live do Facebook. Então, entra na página do Faça Quase Tudo lá no Facebook. E na página do... Da Máximos Tecidos também no Facebook. Tá? Olha só a parte de fora da saia. Como ficou. Bem legal. E a parte da sainha aqui de dentro. Olha lá. Já deu pra entender o modelo, né? Ó. Tá vendo? A sainha com essa outra parte aqui da cauda. E... A parte da blusa, que vai ser franzidinha aqui em cima. Olha lá. Franzidinha aqui. E depois ainda vai ter a manga. Uma manguinha aqui pra cada lado. Acho que deu pra entender mais ou menos, né? Modelo? Então, vem. Vem costurar comigo. Isso aqui é só uma releitura daquele vestido que você viu na foto. De um jeito simples e descomplicado pra você ter um vestido desse aí na sua casa. E aí, você gostou desse molde? Olha, eu tô te esperando na live pra você vir costurar comigo esse vestido lindo. Não esquece que você tem que se inscrever no canal, que você tem que curtir, que você pode deixar seus comentários, deixar suas dúvidas e que você tem que ir lá pra página do Facebook da Máximos Tecidos ou na fanpage do Faça Quase Tudo. curtir e participar das lives. Assim, você fica mais conectado comigo e eu fico muito mais feliz de receber você ao vivo junto comigo. Tá bom? Um beijo e até o próximo Vem Costurar Comigo.